Fala galera, aqui é o El Mago. Vamos começar mais um vídeo, o segundo confronto da semifinal entre Solari e Elapolia, velho. Elapolia não, Era Polia. Eniripsa e Op, Ekaflip versus Obau, Pandic e Lorth. E aqui no meio você vê um ban inesperado da Solari. Provavelmente foi proposital pra tirar uma possibilidade do Xangai, que poderia pegar isso pra jogar distância e tal, dar erosão e dar alcance no Zobby. E também permitiu sobrar duas erosões como last pick pras duas equipes, mano. Enfim, dito isso, vamos pro jogo. Pra quem tá vendo ao vivo as apostas estão encerradas. A Apolia tem 60% do valor apostado, em Corza Solari tem 39, 61, 29. E o Xangai tá jogando uniformizado, né, velho? Outra coisa que eu gosto do Xangai, joga uniformizado. Os bonecos da mesma cor, usando a mesma skin, fica fácil saber qual time é qual, tá ligado? Fica fácil saber quem te meteu. E daí o Zobby já vai dando difração, tem bastante esquiva perda de PA no Zobal. O Panda tá usando o mesmo set, velho. Que doideira, todo mundo de terra. E o Killorf, esse não, esse tá usando um set diferente. Tem 265 de resistência crítica, mano. Pra enfrentar o Eka Flip, que em qualquer momento vai acabar critando, tá ligado? Então, acho que é uma boa forma ali, talvez, de se proteger, enfim. Quem joga aqui é o Kuki de Iop, o Ares de Portal, o Geni e o Ragácio de Eka Flip. O Xangaizão tá com muita resistência crítica em todos os bonecos, mano, olha isso. 320 no Zobby, 290 no Panda e 265 pro Killorf. Mais o Kuki a pitas. Inclusive, esse aqui não é o Kuki elétrico, né, mano? É o Kuki original, recusa imitações. Ele vai erodindo o Killorf por duas oportunidades. Buffou ali escudo e ficou irremovível com determinação. O que significa que esse Iop não tá usando a mutilação, tá ligado? Tá cada vez mais meta o feitiço variante da mutilação. Porque dá muito escudo, né, mano? Você alinha ele com o Dofus Esmeralda, que é o que o Kuki fez aqui. E o cara ganha mil de escudo porque ele existe. É bastante coisa, né? Não porque ele existe, não precisa ser o feitiço, né? Mas, enfim. E é isso. Principalmente no KTA, esses jogos com determinação tenham sido mais comuns. Porque são jogos que geralmente não tem blitz, tá ligado? Não tem jogada de você ter que finalizar o seu adversário naquele momento, que a sua estratégia é essa. São jogos cadenciados, mais extensos, onde causar a erosão, no final das contas, vai ser vantajoso. E ter um sustain maior pra um tipo de jogo que é mais demorado, que é mais extenso, que vai ter mais turnos, é mais vantajoso que você ter mais P.A. por prazo. Pela lógica, tá ligado? Qual é o melhor player de Dofus do mundo? Ard Portal. Mas isso é muito relativo, tá ligado? Se a gente fosse falar de player que tem um grande domínio em todos os bonecos, pra mim é o Xangai, atualmente. Ele joga com muita classe, ele joga muito bem com todas as classes, com builds diferentes, com estratégias diferentes, joga com bonecos que não... Ele joga muito bem com bonecos que a galera nem costuma jogar. Tipo, pra mim, ele é o melhor Xangai do mundo, ele é um dos melhores crazes do mundo, tá ligado? E ele joga ainda assim, dando aula com, sei lá, 90% das classes, eu acho, do jogo inteiro. Ele é muito bom com tudo, mano. E o Ard Portal, ele é inatingível, na minha visão. O que esse cara sabe fazer com o Heliotrope, mais ninguém no mundo sabe. Com tanta maestria, com tanta visão de jogo, com tanto conhecimento e domínio do personagem, pensando no futuro, na logística do Heliotrope, que é muito complicada em alto nível, não existe ninguém, na minha visão, desses quatro anos narrando campeonato aí, que seja equiparável ao Ard, tá ligado? Ele é sensacional. O bicho é embaçadíssimo. Mas aí tem que ver o que vocês preferem, né, mano? Por exemplo, é mais vantajoso você ter que pôr aliado na sua equipe o Xangai do que o Ard, mano. Porque o Ard sem o Helio, você vai falar, pá, o Ard sem o Helio tá aí jogando de Eni, tá ligado? Que não tem segredo. Ele joga de Eka, joga de Zob, ele joga com os outros bonecos também, tá ligado? Mas o que ele faz de Helio, só ele faz, pô. E ele não faz com os outros. Lá vem. O Xangai já libera o Panda. Troca de lugar com ele. Com o Killorse, no caso. Vai procurar o Ebono aqui no Ekaflips. Toma cólera. Pô, eu tinha cogitado os OBS de terra, né, velho? O Panda também, mas aí ele veio com os dois de terra. Doideia demais, mano. O Xangai é maluco, pô. Tem ninguém de gente, eu acho. Ninguém suporte. Não tem cura. Chega a vez do Kuk, ele vai dando erosões ali no Killorse. Tira alguns pontos de movimento dele. Deu um bom turno de dano ali, o Kuk, hein, mano? Bateu demais no Killorse, cara. Que isso? 2.800 da vida do Xangai, ele 4K de vida máxima. É o Kuk heróide, mano. E aí o Panda do Xangai já vai procando outro Ebono pra cima do Eka do Ragácio. Ebono duplo nele. Panda ataque. Panda ataque novamente. Vida máxima do Ragácio, 3.400 de Lala. Tá com 2K de vida. Tá, é justamente o próximo a jogar. Enquanto o Xangai tem 4.000 de vida máxima do Killorse, 2.800 de vida pra ele. É, meus amigos. O Ragácio tá sendo espancado aqui, doidão. O Xangai tá mais próximo de ficar um 2x0 pra cima da Solari do que o contrário, mano. Rapaz, o Xangai tá afiado, doidão. Yop de agilidade é o que tá melhor pra PVP? Cara, a vantagem do Yop de agilidade nesse tipo de jogo é que ele consegue dar erosão sem linha de visão. Ele tem um ataque que dá um dano muito alto dependendo da situação, tá ligado? Ele trava os caras, ele não fica travado. E é isso, mano. É um personagem forte, tem resistências boas no set, muita vida. Traz uma liberdade muito legal, cara. V do Xangai, eles... Bufou o PM pro Panda com perseguição. Se empurrou ali, empurrou o Panda na liberada. Renovou a erosão de 30% ali pra cima do Eka Flip. Pegou o PM no Cúbito. Vai andando de ladinho. E quem joga na sequência é o Lorde Portal Geni. Eles trocam os sets ali no mapa mesmo antes de começar a partida. Porque aí, no caso, era pra ver os sets que eles estão equipando. Eles vão em outros mapas, Bavard. Eles entram em outros mapas, trocam os seus sets, voltam. Colocam as skins na frente, né? Fica sem escudo equipado e só equipa o escudo na hora do jogo. Mas é, pode ser também. Pode ser que eles coloquem set na hora que desafia só. O Nv em bate causa um dano bom ali pra cima do Killorf. Vida máxima do Killorf tá em 3.660. Vida máxima do Eka Flip, 3.214. E agora a gente vai entrar um pouco naquela discussão sobre o sustain que o Yop pode proporcionar. Você vai ver quanto esse Yop vai conseguir fazer pelo Eka Flip até o final do jogo. O Xangai tem a mesma possibilidade do outro lado. É o Zobal fazendo pelo Killorf, tá ligado? Em contrapartida, ambas as equipes podem remover, né? O Nv pode remover. E dependendo dos feitiços que o Zobal tá, o Zobal remove e o Panda também. Pro lado do Xangai. O Zob já veio, deu a rodinha ali, o Xangai. Bateu no Eka, bateu em área. Torta no Eka Flip. Tem 3 PAs ainda e mandou uma Tortoruga para o seu Killorf. O Killorfão, 1.800 divida e 600 escudo. A vez agora é do Yop e do Kuk. Ele deve tá de agitação também, não deve tá de salto. Geralmente é o combo, tá ligado? Se o Yop, se ele não tá usando precipitação, ele geralmente também não usa salto. Porque sem poder mutilar e ter que gastar 5 PAs pra pular, sobra muito pouco pra ele fazer no turno com os PAs que restam, tá ligado? Então aí os caras tem usado bastante a agitação junto com a determinação, porque custam menos PAs. O Kuk procurou o Ebano, passou o Ebano no Killorf, empurrou o Eka Flip pra longe. E quem joga agora é o Panda. Vida máxima do Killorf, 3.400. Vida máxima do Eka, 2.850. Muito obrigado pelo follow, Nevermore. Bem-vindo, como você está fazendo, meu amigo? Bem-vindo, onde você está? Pandão, já ficou com o Killorf no colo, hein, mano? Chile, bem-vindo, como você está? Eu sou o Mago Valdivia. Conhece? Quem joga agora é o Ragássio. Mago Lafeca e Op Panda. Level 170. Quais são os melhores elementos? Pô, nesse nível eu não vou saber te dizer com ele. Não tenho a menor ideia, mano. Chega a vez do Eka. Erosão dupla pra cima do Zobal. Mandou o Odor, pegou uns PM, vai sair vazado o Ragássio. Deu uma torxinha, bufou mais um PM ali. Correu de lado. Tinha mais três PMs. Se enfiou lá atrás da parede, atrás do muro. E é isso. Mano, me escuta. O Panda vai fazer a Diff, falou o Rafa. O Killorf vai bufar raiva e vai pular no Eka, hein, mano? Eita, rapaz. O Xangai é corajoso, mano. Pulou no Eka Flip, renovou a erosão. Deu o cúbito ali. Ganhou o escudo do Esmeralda. E ficou por isso. 1.700 a vida do Killorf. 2.500 a vida do Eka Flip, mano. E aí, galera? Nessa briga de cão e cachorro, quem é que vai levar melhor, mano? Comenta aí. Quero saber o que vocês acham. Quem vai ser finalizado primeiro, o Killorf ou o Eka Flip? Chega a vez do Arid. Ele libera o Asta. Vem pra cima. Code e áudio. Obrigado pelo follow. Seja bem-vindo. Salve, Diogão. Chega a vez do Eni. Bateu no Zob. Tirou o pé dele. Colocou a safada ali, ó. Gato e cachorro, pô. Desculpa. Mas, pô, numa briga entre cão e cachorro, quem perde? Também tem essa, o cão e o cachorro, pô. Mas entre o gato e o cão, velho. Já deu o PA de volta ali pro Iop do Kuk, o Ardi. Detesto que Lorde, mas torço pelo Xangai. O Zobal foi puxado pelo Coelho. A distância foi aumentada entre ele e o seu Eka Flip, né? O Zob e o Eka. Ele tem que dar o pivô pra se livrar do meio dos dois ali. E tem 10 PA, 5 PMs. O Xangai tá muito longe do Killorf. Mas uma Tortoruga acho que chega, né? Só não sei se você tá usando Tortoruga, mas imagino que sim. Debandada. Tortoruga. Vai dar um daninho no Eka ainda? Deu um martelo lá no Eka Flip. Não perdeu o PMs, o Kuk. E quem joga agora é o... Não perdeu o PM e o Ragaço, né? Quem joga agora é o Kuk. Gato e cachorro no X1 honesto. E ninguém comentou que eles acham que vai ser finalizado primeiro. Isso que é duro. O Yop usou determinação pra ficar irremovível. Avança. Vai dando erosões aqui no Zobal. Mandou também a Azurzi dela. Tirou dois PMs do Zob e fica nisso. O gato vai primeiro? Vocês tão achando que vai dar Killorf, mano? Killorf tá mais... Tá com menos vida, tá ligado? 2.500 de vida tem o Eka Flip. 1.747 tem o Killorf. Só que o Panda do Xangai tá muito longe do jogo, hein, mano? Esse Panda aqui isolado vai gastar esse turno só pra andar. Nossa, ele chegou, velho. Que isso? O cara chegou. Ainda deu um tapa ali no gato. Outro tapa. Andou umas 395 casa o Panda aí. E chega a vez do Ragaço. São 18 pontos de ação no Eka Flip, mano. Aqui é a quantidade de PA que ele tem agora, viu? Vale dizer que o Clorff não tá nem erodido. Ele não chegou a passar o Ebono não, Daxos. Mas foi quase. Duas erosões do corpo a corpo. Jogo de dados. Continuou correndo. O jogo de dados do... Do Ragaço foi errado, tá? Ele tinha que ter andado aqui. Aí ele usava jogo de dados aqui, empurrando o Killorf duas pra lá e já tirando esse Marfim. Tá ligado? Teria aumentado a distância entre ele e o Killorf. E teria tirado Marfim pro próximo player. Mas enfim. O Killorf nem vai pra cima agora, eu suponho. Eka Flip se cagou nas calças? É, vai lá ficar... Trocando soco com o Killorf no CAC pra você ver. Jogou certo, pô. Só faltou dar o jogo de dados de maneira correta. Salve Wesley, bem-vindo, mano. Chega a vez do Ard. Feco, crapo, pvm. Ah... Firmeza, mano. O Ard já deu um tapa ali no Xangas. Tirou o PAzinho aqui da turma. E vai batendo no Asta com o Coelhão. Vida máxima do Zobal, 3580. Vida máxima do Killorf, 3720. O Panda tá full vida. Aí do outro lado, o Kulk e o Eni nem tomaram dano, né? O Kulk nem o Ard. Mas o Ragaço só tem 2,376 de vida máxima. O Xangas vai virar no Yop, fica vendo? Talvez ele vire mesmo. O Eka vai jogar agora só na... Só na retaguarda, né? O Zob escuda todo mundo. E quem joga agora é o Kulk. Mas ele vai conseguir dar bastante dano no Killorf agora. A equipe da Solari, velho. Vai entrar bastante erosão, porque ele já tá erogido pelo... Ele não tá mais, né? Ele se removeu quando o Eka tinha erogido ele. Vale dizer que quando o Killorf entrou no modo cachorro, rapaziada? Foi x-lua nova. Aí ele se remove em dois turnos. Então a erosão que o Eka deu já não tava contando mais. Só que aí o Yop vem e erode novamente, tá ligado? 2855, a vida máxima do Xangai. Só que ele tem 2110 de escudo, tá ligado? É escudo pra Carlinhos. Vamos ver o turno do Panda. Pegou o Yop do Hagasco, jogou longe. E jogou o Eni pro outro lado, mano. Vocês acharam que o cara ia virar no... Que a Solari ia virar no Yop, mas não. Eles vão virar no Eni. O Xangai tá pensando como é que ele vai recalcular a rota? Tá aí. O Spot Let's aqui falou que acabou. O Eni tá morto. Será? Tem 3k de vida do Eni. Como assim tá morto, mano? Esse cara é maluco? Nunca o Oga vai fazer esses danos. Como é que o Oga... Como é que o cara acha que o cachorro vai bater 3.000 no cara com 45% de ciência terra, velho? O cachorro vai até no Eka se fobear, ó. Pode passar o Ebanã do Hagast. Passou o Ebanã, bateu no Killorf. Vida máxima do Xangai é 2.400. Ele vai puxar o Eka Flip agora. Na convergência. Renovou a erosão. O ruim de jogar com os feitiços do Killorf dá 30% de erosão, né, mano? É que ele custa muitos PAs, cara. Então, duas ações pra você poder... Tipo, puxou o cara e botou o feitiço nele. Sobrou só 6 PAs no turno pro cara jogar. Aí ele dá 500 de dano. Mas falando em erosão, ela é bem aplicada, né? E fica pros seus outros personagens do time aproveitarem. Chega a vez do Ard. Ele empurra o Panda. Deu o Cores Tridente ali no... No Killorf. Removeu o Eka Flip. Empurrou o Eka duas vezes. Colocou uma fada. Bateu mais uma vez no Killorf. Ficou por isso. Próximo a jogar é o Zobal. E aí o turno do Ard, no final das contas, né, mano? Ele é o Trop sempre pensando no posicionamento. Ele empurrou o cara duas, levou ele duas com a fada e vai puxar ele mais duas pro Coelho. O Coelho do Ard já entrou no modo de defesa ali, voltou a ser Coelhinho, pra começar a dar escudo no Eka, né? Se bobear. Porque a vida máxima tá cada vez menor. 2.100 é a vida máxima do Hagácio. 2.000 é a vida máxima do Xangai. Tirou dois pontos de movimento do Hagácio ali o Zobal. E quem joga agora é o Kuki. Ele já começa o turno pegando o PM com determinação. Aliás, com agitação. Tô achando que ele vai zerar os PM do Panda. Hum, erosão dupla, zerar os PM do Panda e fé. Na verdade, pode ser o erosão só, né? É o que faz ali o Iop. Impede o Panda de causar danos lá no Eka. Impede o Panda de proteger o Klorf, dependendo. E é isso. O Panda subiu no Panda Wasta e vai causando danos ali no Ward. É curioso, né, mano? Porque, tipo, o Ward só tem 2.000 de vida, mas ele nem foi erudido por hora. Mas tomou muito dano até então. Chega a vez da Eka Flip do Kuki. Do Hagafo, garoto. Roubado isso aí. E aí, CPM em gravidade faz tudo isso. O Xelo não faz nada, basta só um TEC nele que ele já fica inutilizado. Mas o Panda só bateu no palco do Asta. Bom, o Eka deu odor nos caras, botou o Gato Curandeiro, firmeza. O Xangai já coloca erosão no Eka de novo. Tem 2 mil de vida máxima ali o Ragaccio. O Tutano não dá pra usar a distância? Se isso aqui pode usar a distância, pelo menos uma casa, ele podia ter passado o Ebon no Eka, né? Jogou um pouco errado ali o Xangai agora. Esqueceu que ele tinha a Ebon no disco. Ou não dava, não dava, né? Tinha que ter 3 golpes numa distância, um Kaki e o terceiro passão. Lá vem o Arid. Ele vai batendo no Killorf enquanto cura o Eka, enquanto se cura também. Mandou escudo pro Ekaflip. Mais um dano no Killorf. Mais um escudo pro Eka. 400 de escudo pro Ekaflip. E 600 de vida máxima. O Killorf do outro lado tem 600 de vida e 1000 de vida máxima. Mas, o Zobb joga agora e os escudos vêm aí. E o Zobb joga agora e os escudos vêm aí. Escudou, bateu, bateu em área. Ficou por isso. Chega a vez do Iop e do Kuki, mano. 1.391 a vida do Hagácio. Talvez o Iop conseguiu uma visão lá pra bufar uma vitalidade no Kaki. Seja uma possibilidade. Lembrando que o Iop não tem salto e nem tem agitação. Ele acabou de usar no turno anterior. Mas aí ele manda o Sopro. Ele pode dar virtude também até o final do turno. Foi bem demais o Kuki, cara. Olha lá. Soprou de um jeito maravilhoso. Porque ele conseguiu erodir os dois. E proteger os seus três personagens ali na virtude, né? Perfeito turno do Iop. Lá vem o Panda do Shangri-Ris. Pegou, jogou longe. Bateu no Eka primeira. Toma a balada nos dois com o Panda Attack outra vez. E é isso. Cara, eu acho que a coisa mais da hora do time do Xangai aqui, nessa segunda jogada, nesse segundo jogo, é justamente ele não tá usando nenhum personagem de cura, velho. Já pararam pra ver? Ele aceitou que ele jogaria contra um time que teria dois bonecos dando erosão. E falou, mano, eles vão erodir, não tem o que curar. Então vai todo mundo batendo essa brincadeira aqui. E é isso, mano. E o jogo tá de igual pra igual até então. Tudo bem que o Zobby, ele dá uma protegida absurda, né? Sem o Zobby talvez isso não seria possível, mas... Cara, doideira, não é? São algumas compras que os caras fazem que ficam extremamente... Altas, tá ligado? Uma escolha de build, tá ligado? Consegue equilibrar alguns jogos que você fala, meu Deus, mano, o cara tá jogando sem cura. E ele nem precisa de cura. Mas também a vida máxima do Kill Lord foi com Deus, né? 91 de vida máxima, cara. Se tiver de Ebon, morreu. Acho que ele tá, inclusive. É, aqui GG e Solari, hein, mano? Quem achou que o Ekaflip morreria primeiro que o Kill Lord se enganou, hein, velho? Quem achou que o Ekaflip morreria primeiro que o Kill Lord se enganou, velho? Mas foi o que eu falei também, tá ligado? O sustento que o Yop permite pra equipe é muito forte, mano. Eu disse lá no draft que era muita coisa, tá ligado? Ainda mais esse time, tá ligado? Eni, Yop e Eka. Os três personagens tem feitiços que buffam escudo. O Eni vai ter a cura. O Yop tem dois feitiços de escudo. O Eka tem um feitiço de escudo. O Eni tem a fada que dá escudo. O Eni tem cura. Então, por mais que tenha uma remoção e até podendo ter duas ali, dependendo do que o Zobal estivesse jogando, fica muito difícil. Mas, de toda forma, o jogo ainda não acabou também, né? A vida máxima do Eka tá em 712. O Eni, eu falei que o Eni tem um escudo, mas ele tem dois, né? É o escudo da fada e o escudo do coelho. Ou seja, são 500 de escudo só do Eni. Que dá pra usar literalmente todo turno. Desde que o coelho esteja vivo. O coelhinho deu o escudo no Eka. Ainda tinha PA e PM pra entrar no modo coelhão e travar o Zobal do outro lado. Mas, de toda forma, foi um jogo muito equilibrado, né? O Zobal chega, passa o ebano no Eka. Agora é a vez do Kuk. Ele deu escudo pro Eka com determinação. Deu vida no Eka, tá ligado? E aí, aqui agora que entra o Yop Diff, tá ligado? Porque você fala, pô, calma aí, mago. O Eka tá fudido. Aí eles conseguem a vantagem numérica e o Yop faz isso pelo Dekaflip. Aí, quando é que o Eka morre, mano? Não vai morrer tão cedo. Provavelmente não antes do Zobal. O Kuk afasta o Panda. E aí, Dorothy, bem-vindo, mano. Marcão, sejam bem-vindos. Obrigado pelo carinho. Rolou um Asta ali no Eka Flip. Ele tem 901 de vida. 1050 de máxima. O Panda bateu bastante, né? Tirou todos os escudos que estavam abufados. A Solari vai ganhar essa daqui? Aparentemente vai. Tá ganhando por enquanto. Por enquanto, 1x1, velho. Mas ainda não acabou, né? Chega a vez do Eka. Ele vai dando erosão dupla. Novelagem. Garra Ciangal. Outra Ciangal. E o chat já vai mandando GG ali no espectador. Deixa eu ver. 700 de vida pro... Pro Zob. 400 de escudo. Será que o Eny do Ares finaliza? Lembrando que tem o Coelho também. É possível, mano. Se esse Eny estiver com 15 PA mesmo. O Eny tava abufado ainda com Roda da Fortuna, tá ligado? Rapaz. Mas o Eny não tem 15 PA não. Só tem 12. E mesmo assim, o Ares consegue finalizar ali o Zobal. E é isso, mano. Solari 1, Polia 1. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí. Se inscreve no canal, deixa o comentário. Vamos ver de perto aqui a comemoração do time da Solari agora, ó. No replay. Ah, os caras botam a cara do Sapeu quando o moleque tá matando o cara, pô. O Cameraman aqui é gênio, né? Em vez de mostrar os moleques comemorando a vitória, eles motam o Sapeu falando. Coisa que a gente já tá ouvindo o jogo inteiro. Ai, Cameraman, você é uma mula cega, cara. Porra, mané. Mas é isso, rapaziada. Obrigado a quem assistiu. Tamo junto. É nóis. Valeu, falou. Fui.